E aí, amantes da perfumaria, eu só digo uma coisa pra vocês no vídeo de hoje, tá? Finalmente eu conheci o Heroin da Sapiente Anish, essa bomba atômica da perfumaria nacional. Tem muita coisa pra falar desse perfume, então vem comigo. Pra você que não conhece o Heroin, foi lançado em 2017. É uma fragrância que fez e continuou fazendo muito sucesso aqui no Brasil, tá? Eu vou te explicar o porquê de todo esse sucesso. E é um perfume que foi lançado praticamente dois anos depois que foi fundada a casa Sapiente Anish, que é uma casa de luxo nacional, né? Uma casa de perfumaria indie que tem a proposta, o objetivo de nos trazer perfumes com alta qualidade, com ingredientes selecionados a dedos, tá? E perfumes, na sua maioria, um pouco mais exóticos, diferentes, exclusivos, autorais. E é um pouco disso que você encontra aqui no Heroin, que é um perfume talvez o mais famoso da casa, né? Nós temos o lançamento recentemente aí do Heroin Sport, que inclusive eu tô muito curioso pra conhecer. Mas enquanto isso, a gente vai se contentando com o Heroin tradicional. É um perfume que eu usei ontem, tá? E gente, não é possível, cara. Esse perfume aqui, o poder de fixação e projeção dele realmente é absurdo. Eu já adianto pra vocês. É o perfume que mais fixa e projeta de toda a minha coleção. Nada que eu tenho e nada do que eu conheci na perfumaria até hoje. Isso incluindo perfumaria designer de nicho. Nada, gente. Se compara ao Heroin da casa sapiente à início, tá? Em questão de desempenho, né? Projeção e fixação, mas o cheiro também realmente é bem exclusivo. Embora me traz a lembrança de dois perfumes de nicho que eu vou citar pra vocês, ele é autoral. Ele consegue ser bem exclusivo, tá? Eu vou começar pela apresentação, mas antes, deixa o seu like pra me fortalecer. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. E ativa o sininho aí de notificação, tá bom? Começando com a apresentação, gente. Muito bonito, uma caixa de ótima qualidade. E aqui já vem escrito, né? Sapiente à início. Sapiente à início. O nicho não tá. Escrito embaixo, extrato de parfum. Já falando sobre a concentração. Todos os perfumes da casa Sapiente à início é extrato de parfum, tá bom? A concentração mais alta da perfumaria. E olha só que chique, gente. O perfume vem nesse bercinho, bem legal. A caixa, bem legal também. E aqui, o frasco de 110ml. Gente, é um frasco que vai durar pelo menos aí umas quatro gerações, né? Porque isso aqui realmente é bem forte. Tem também nas opções de 25ml e de 8ml, que praticamente é um decante pra você poder conhecer a fragrância. Então é legal pra você que não quer arriscar num frasco desse tamanho, tá bom? Gente, o detalhe todo preto, a tampa. Uma tampa de ótima qualidade. Segura bem o frasco, ó. Não tem perigo de cair. E aqui uma etiqueta, né? Adesivada preta, mas é uma etiqueta realmente de ótima qualidade, bem grossa. Enfim, gente. A apresentação é lindíssima. E a coruja é como se fosse a marca registrada da Sapiente à início, né? Nós vemos a coruja aqui na caixa, a coruja no frasco. Realmente algo bem bonito. Mas vamos falar da fragrância? Vamos falar do perfume, né? Chega de enrolar na apresentação. Gente, eu usei ontem esse perfume pra sair, como eu tava falando pra vocês. E eu fiz o favor de borrifar isso aqui 15 vezes na pele. Na pele, na roupa. Eu dei 15 borrifadas desse perfume e eu confesso que eu me arrependi. Não por causa do cheiro, porque o cheiro é maravilhoso. Mas, gente, é uma fragrância que, assim, primeiro, ela apaga todos os perfumes que estiverem ao seu redor. É incrível, tá? E ele consegue ser tão forte, tão forte, que se você borrifar muito, ele pode te sufocar. Foi um pouco do que aconteceu comigo, tá? Eu tava em um ambiente fechado, era um ambiente grande, climatizado, mas tava meio fechado, entende? Então, eu ficava sentindo a todo momento a fragrância e eu não conseguia sentir mais nada. A não ser o perfume que eu tava usando. A Isabela, minha esposa, ela tava do meu lado. E assim que ela entrou no carro, ela já fez um comentário. Falou, amor do céu, que perfume que você tá usando? E eu falei pra ela, é o Hebra. Falei, você gostou? E ela falou desse jeito. Olha, eu gostei, mas não me apaixonei, porque eu achei muito forte. E realmente, tava projetando as alturas, tá? E mesmo depois que a gente chegou no ambiente, ela tava do meu lado e ela falou, amor, a gente precisa combinar qual perfume a gente vai usar a partir de hoje. Falei, por quê? Ela falou, porque o seu perfume tá em todo lugar. Eu encosto em você, o perfume fica em mim. Gente, eu não tô mentindo. E eu até perguntei, que perfume você tá usando? Ela, uma euforia de Calvin Klein, uma euforia tradicional. Falei, ah, você também não ajuda, né? O perfume é maravilhoso, mas ele é um pouco mais intimista. Mas, gente, isso aqui é potente demais, tá? Três ingredientes, assim, de cara, assim que eu boi for na pele, que é amêndoas. Amêndoas aqui não é tanto amêndoas do Pegasus tradicional. Se fosse pra citar uma fragrância, eu citaria o Pegasus Exclusive, que ele é um pouco mais amadeirado, mais masculino, mais intenso até. Amêndoas aqui, ela vem com um aspecto meio encerado, que me faz lembrar a nota de íris, tá? É, junto com absinto, que vai trazer uma pegada bem narcótica, bem viciante, tá? O absinto, embora seja uma bebida, não é nada alcoólico, tá? É realmente algo narcótico, junto com a nota de ylang-ylang, gente. Interessante que depois que eu boifei a fragrância, passou algumas horas, eu falei, cara, eu tô sentindo uma pegada frutada nessa fragrância, um cheiro frutado, uma coisa que me lembra um coco, uma pera, alguma coisa nesse sentido. E eu pesquisei, e é o tal do ylang-ylang, gente. O ylang-ylang, embora seja uma flor, traz uma sensação frutada, que faz lembrar uma pera, uma nota de coco. Realmente, isso tá muito presente aqui. E com o passar do tempo na evolução, o ylang-ylang, ele permanece na minha pele, só que agora com uma sensação meio temperada, né? É um cheiro de... me faz lembrar, tá, gente? Me faz lembrar. Um cheiro verde, um manjericão, algo do tipo. Mas é muito gostoso, gente. E sempre com essa pegada meio frutada, e aí já na secagem, meio adocicada com baumilha. Aí tem a notinha de cedro, tem uma notinha de sândalo, entende? Mas é um perfume, assim, pra resumir, bem intenso, narcótico, com essa pegada de amêndoas e ylang-ylang sempre presente, tá bom? Só que na secagem, bem adocicado com baumilha. Se eu pudesse citar, assim, um caminho olfativo, pra você entender como que funciona o Ylang, eu diria pra vocês que é a mistura do Pegasus exclusivo, por conta da amêndoas, da baumilha, junto com o interludimento de amuagem. É um perfume que eu conheço, obviamente, mas como eu não tenho na coleção o interlude, eu tenho um perfume que é killer do interlude, que é, inclusive, mais barato, que é o Midnight Oud. Esse perfume é idêntico ao interlude, só que trazendo um custo-benefício mais acessível, né? A casa desse perfume é uma casa árabe, que chama Art Al Zafaran. Eu não sei pronunciar direito, mas é mais ou menos isso. Gente, o Heroin é a mistura do Pegasus exclusivo com o interlude, ou o Midnight Oud, só que frutado, meio temperado, por conta do Ylang-Ylang. Então, essa pegada de amêndoas e baunilha faz lembrar o Pegasus exclusivo, só que ele tem uma pegada de resina, né? Algo resinoso, medicinal, até em alguns momentos, meio esfumaçado, que me faz lembrar o incenso, que faz lembrar o interlude, ou o Midnight Oud, entende? Só que aqui, com uma pegada um pouco mais versátil, eu diria, por causa do Ylang-Ylang, ele traz uma pegada meio versátil. E é interessante, o Ylang-Ylang, ele aparece muito na minha pele. Gente, eu achei o perfume fantástico, surreal de bom, gente, assim, sem aumentar e nem diminuir, entende? É um perfume maravilhoso, mas é forte. Você tem que ter sense para usar esse perfume, algo que eu não tive ontem, até porque eu falei, pô, eu vou boifar a primeira vez, vou boifar com força para me sentir como que funciona a fragrância. Me arrependi. Se eu tivesse boifado, assim, umas sete vezes, já estaria de bom tamanho para o ambiente que eu fui. Mas é um perfume sensacional, gente. Qualidade maravilhosa de ingrediente. Você sente o cheiro, você vê que não se trata de nada da perfumaria designer, nada que você já esteja acostumado. Porém, o ponto negativo, para mim, não é negativo, como é para você pode ser, é realmente a agradabilidade. Talvez por ele ser tão diferentão, pode ser que você se estranhe no começo, né? Só que você precisa entender que quando você compra um perfume indie ou de nicho, você busca algo mais exclusivo, né? Aqui, a habilidade, a criatividade do artista não se reflete em necessariamente agradar o público em geral. É isso que você precisa entender. É uma fragrância mais exclusiva, mas é fenomenal. E o custo-benefício disso aqui, meu Deus do céu. Aí, eu vou perder até a voz, tá? Um perfume nesse naipe de 110ml por R$267,00, que eu acho que é isso que está custando. Aí é sacanagem, gente. Mais barato que perfume design. Indico de olhos fechados. O link está aqui na descrição. Primeiro link, tá bom? Se tiver cupom de desconto, algo parecido, eu deixo aqui também junto com o link, tá? Eu não sei se tem, mas nesse preço já está valendo cada centavo. Esse é o Eroin Indico de Mais para vocês. E é isso. Ah, fixação, né, gente? Não tem como mensurar, tá, gente? Espere mais de 10 horas de fixação. De forma intensa, tá? Depois de 5 horas usando essa fragrância, eu ainda sentia o bicho projetando, cara. Incrível. Conforme eu me movimentasse, eu sentia o perfume exalando. Sem brincadeira nenhuma. O bicho é forte. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti